Fala aí galerinha, belezinha? Ah bom, trazendo jogo novo na área pessoal Tamo aí com a demo do Fire Commander Olha o novo joguinho tático de bombeiro né cara É na mesma pegada do Emergency 4 cara Joguinho bem bacana O jogo vai ter mais ou menos umas 30 missões como dá pra ver ali no lado direito né cara Só lembra pessoal que a versão demo aqui não representa a versão final do jogo, beleza? Muitas coisas podem mudar aí com o tempo né cara, o desenvolvimento do jogo Bom, já vai deixando aquele likezão pra dar aquela ajudada pessoal Deixa seus comentários E vamo lá, vamo conferir o game aí Temos 3 missões disponíveis por enquanto aqui nessa versão né cara Cês vão ver o jogo lembra muito o Emergency 4 cara É mesmo estilo assim Bora lá Então, você quer ser um joguinho? Ótimo! Você precisa perceber que não é um trabalho regular, mas é um serviço que demanda dedicação e persistência E o dirigir uma unidade toda significa tomar responsabilidade para o seu povo Os homens e homens que colocam seu confiança em você e vão literalmente te seguirem ao fogo Então, antes de você tomar essa responsabilidade, tenha certeza que é o trabalho para você Hoje, você tem 3 missões para completar Se você decidir que você possa lidar com esse trabalho, nós vamos ver em breve na sua estaciona Que você vai fazer em uma mão de mão de mão Beleza Bom, como eu falei pessoal, a versão do Dama aqui está disponível por enquanto 3 missões Gas, esteixo, posto de combustível, escritório e depósito Bora lá, gas, esteixo Eu estava dirigindo E eu vi um fogo perto do distribuidor A prioridade é salvar pessoas feridas e prevenir que o tanque exploda Depois, a gente apaga o incêndio Tranquilo Vamos embora, velho Ok, temos 2 vítimas lá Só temos 3 bombeiros Fazer o seguinte, cara Tu Cadê Vira, 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 vira Tu vem logo aqui Controla logo esse incêndio Se explodir esse LGP Fudeu, mano Você, cara Vem logo aqui Abre essa porta E você Você é um médico, né Vem pra cá, velho Vai, cara Tira logo essa primeira vítima Traz aqui pra ambulância Bom, eu já joguei Eu já joguei aqui Eu já joguei aqui O treinamento, né, cara O tutorialzinho Não vale a pena Mostrar pra vocês, não Vou mostrar logo direto Na gameplay, né, cara Bora, filha Apaga esse fogo, cara Bom, aqui vocês estão vendo A barrinha azul, pessoal Significa o nível de água Nós temos duas viaturas Para essa missão A ambulância E o caminhão-tanque Quando o nível de água Aqui acabar É simples É só trazer o carinha Aqui do lado Que ele reabastece Bom, vamos lá, velho As vítimas já foram salvas Vamos apagar logo Esse incêndio aqui fora Ah, não O cara tá ali ainda Vem, filho Beleza Tá O incêndiozinho aqui Já foi Beleza Então, ajuda aqui, cara Vamos controlar logo O fogo aqui fora Bom Essas coisinhas vermelhas Aqui, pessoal Significa perigo, né, mano Risco de explosão Então, né, velho É bom controlar O incêndio aí antes, né Nós temos dois bombeiros E um paramédico Beleza Vai lá, rapaziada Cadê Vem, ajuda aqui, viu Vamos apagar logo Esse incêndio Três bombeiros Tá de boas, velho Cara, o joguinho É bem legalzinho, cara Lembra muito A Mijuense 4, né Fazer o seguinte Vem você aqui Apaga logo Isso aqui Nice Beleza Vamos organizar isso aí Esse bombeiro aqui Já tá quase sem água Boa Controlou aqui Vem pro DK Só falta ali Beleza Tranquilo Boa Provavelmente na versão final Vai ficar mais difícil, né Aqui é só pra gente ter uma noçãozinha mesmo Como é o game Bora lá Missão do escritório Eu estava passando pelo prédio Vi o incêndio Tá, vamos lá Provavelmente deve ficar em português, né Quando lançar o jogo Cara, o jogo é bem bacana Bom, fogo no complexo do escritório Nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão lá dentro Mas sempre ajuda Sempre ajudar os feridos é a nossa prioridade Então vamos lá, cara Cinco pessoas Temos portas grandes Vamos lá, pessoal Pelo menos agora estamos em quatro, né Temos um bombeiro Beleza, velho Esse aqui está equipado com serra Vou fazer o seguinte Já vamos abrir logo a primeira porta aqui Você Eu quero você lá na porta do fundo, velho Então não pode não, velho Então vai você Cerra a portinha lá do fundo Beleza Vocês tudo vem pra cá logo, cara Vou botar você pra portinha lá do fundo Quebrou Tá Libera logo aqui pra próxima vítima Você já cerra logo aqui Prioridade é salvar as vítimas, pessoal Vai lá, cara Salva essa aí Beleza Traz aqui pra ambulância Como é que tá lá no fundo? Já quebrou Vem, mano Quebra essa porta Socorrista Pega logo essa vítima aqui Que tá ruim, velho Prioridade é salvar as vítimas Depois Pega ele aqui Depois a gente tem que cuidar do incêndio, velho Vem pra cá, tu Quebrou essa porta Pega essa vítima aqui A senhoria aqui tá ruim, velho Beleza Pode trazer pra cá Vai ter que dar uma vota enorme, né Vai, mano Pega isso aí Traz pra cá Muitas vítimas, velho Tá Só temos uma vítima aqui Que ela tá encarcerada por onde, velho Vou ter que quebrar essa porta aqui Tá Tem bombeiros já disponível, velho Tem Bora, mano Agiliza aí, cara Vem que falta uma vítima aqui, ó Vamos ter que cerrar duas portas ainda Beleza A prioridade é salvar as vítimas, né Um ataque Cara, o jogo é divertido, velho Mas vem quando tiver Eu lançoar o game, né 30 missões aí Vai ser bacana, velho Vários níveis de dificuldade aí Bora, cara Abre logo essa aqui Salva a vítima Depois vem ter que abrir essas portas aí, velho Nice Mais Mais uma Beleza Pega esse cara aí Pode trazer Sai daí, velho Beleza Vou fazer o seguinte Já vamos começar a apagar logo esse incêndio aqui Deixa eu abrir logo todas essas portas aí Abre aí Você Tem mais porta pra abrir Abre essa aqui Aqui o cara Cabe a vítima, beleza Vai, mano Não dá não, velho Então vem quebrar essa aqui Vai Apaga logo o incêndio aqui Bom, todas as cinco vítimas já foram salvas Vamos começar a apagar esse incêndio, né Vai, mano Ajuda logo aí A apagar o fogo dessa sala Beleza Cadê vocês Cadê vocês? Você Tá Começa a apagar logo o lado fundo Cara, tem uma salinha aqui Vem dar uma olhada aqui, velho Aqui vai consertar alguma coisa, mano Vai, cara Já começa a apagar logo esse incêndio aqui Vocês Vem, cara Entra aqui, vai Opa Não tão perto do fogo, velho Cadê o cara? Vem, mano Vem pra cá, vem Porra, mano Esse cara é muito burro, velho Vem, vai Você Vamos ajudar logo a apagar o fogo nessa sala Ou uma sala por vez, né Deixa eu ver o que é isso aqui Que eu não faço ideia, mano O cara tá mexendo ali no computador Ok Vamos lá, cara Vamos ajudar a apagar logo o incêndio nessa sala aqui Sai de cima, cara Você vai passar mal, mano Vem pra cá, vai Vamos começar a apagar aqui Puts, mano Sai daí, mano Meu Deus, velho Tá, já tem bombeiros sem água Esse incêndio aqui tá foda Quem aqui tá sem água Vem abastecer Tem que melhorar essa logística Afasta, cara Tá sem água também, né Vem pra cá As viaturas é da hora também, cara Olha esse caminhãozão aí Beleza Aqui já tá quase Acabou aqui O incêndio vem pra cá, cara Boa É isso aí, velho Vamos ver a rapaziada abastecendo aqui, ó Já tá cheio, já pode voltar, velho Vou fazer o seguinte, mano Tá, o cara já acabou também, velho Vem pra cá Vou começar já a mandar pra outras salas aqui, velho Beleza Acho que isso aqui dá conta Já tá quase pagando aqui Só tem mais três focos Acabou também, mano Meu Deus, velho Sai daí, cara Eu não fico em cima do fogo, mano Meu Deus, velho Já tava perdendo o vidro, cara, velho Ok, velho Vem pra cá Vamos ajudar aqui dentro logo Bom, pessoal Por que eu não coloco um em cada sala, né, velho Simplesmente Porque o fogo é É complicadinho aqui o fogo, velho Deixa eu ver Quem aqui já tá cheio Eu vou ser Eles não dão conta, cara Eles apagar tudo, velho Ok Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete pontos Foco de incêndio, velho Não tenho nem condições Vamos pra cá agora, velho Agora Sai de cima do fogo, né, velho Sai daí, mano Ok Ok, só falta essa sala agora, velho Vem pra cá Você pra essa mesa E tu pra essa Cadê o outro Ok, agora tá de boa, mano Só falta essa sala aqui Ó, tem uns barrios aqui Exclusivos Veículo, né, também Acho que tá de boas agora, velho Cada um com uma fileira de mesa aí Já foi, velho Vai, cara, ajuda ali Vai, vai, é aqui que tá complicado Vem Ok A mangueirinha, velho Nice Boa Antes de apagar o incêndio Sempre procure por explosivo ao seu redor Se proteja Hum, ok Bom, vamos lá pra última missãozinha aí, pessoal Fogo no armazém Fogo no armazém Na rua 26 Há muitos feridos Sobre uma grande área Possível poluição química Proceda com cautela Eita, mano Agora a gente vai usar o hazmat, né, velho Já vai dificultando mais as missões Tá, nós temos dois armazéns A princípio, três ou quatro vítimas aí E temos poluição química Bora lá, velho Primeira coisa Cadê o cara do hazmat? É isso aqui, velho Dos produtos perigosos Você já vai controlar esse incêndio aqui, cara Arroupou na pesada dele Beleza, velho Vem, cara Já arrebenta logo esse portão aqui Você já arrebenta o portão aqui do outro armazém E você já fique Tá, você fazer o seguinte, velho Vai cuidando logo desse incêndio aí Você já fica pronto aqui E você pronta aqui, velho Vai, mano Abriu Abre logo essa outra porta aí A prioridade é salvar as vidas, velho Vai, mano Pega logo essa outra vítima aqui Vai, você pega essa aqui Beleza Tira o cara Fazer o seguinte, mano Mudança de plano Você que tá apagando esse incêndio Vem pra cá, cara Vai explodir ali, velho Vem, mano Tasse pra cá a vítima Bora, mano Entra aí, cara Pega logo essa vítima aí, velho Traz a vítima pra cá, cara Isso, velho Apaga logo esse incêndio aí, velho Tá quase explodindo, velho Vem, mano Vem, vem, vem Tira a vítima daí Traz pra cá Vamos logo aqui, cara Cadê as outras vítimas Ali, ó Tem duas Vai Cata a outra, velho Beleza Deixa eu tirar logo as vítimas aqui, mano Prioridade é as vítimas Uma Você pega a outra aí, velho Ok Ok, isso aqui vai ter que ser carregado, velho Vai, mano Ajuda ela a apagar aqui Que foder, velho Vai explodir os tanques aqui, velho Muitas casualidades Tá, putz, mano Tá, vamos de novo, velho Eu tinha esquecido daquele tanque, cara Prioridade ali as vítimas E também tem que controlar os tanques grandes, né, velho Tá, bora lá, velho Aí a dificuldade vai aumentando, né, velho Tá, vamos lá, cara Fazer o seguinte Você já controla aqui, ó Quando eu vi os três tanques aqui já tava ruim, velho Você do resmet já vem logo aqui, ó Tem que controlar ali Não tem jeito, velho Abre logo esse portão Você já fica logo aqui Você vem pra cá É joguinho estratégico, né, cara Aí, ó Já controlou uma incêndia aqui Beleza, tranquilo Vai, mano Vem logo aqui Você já pega logo essa vítima aqui Ok Ok Traz-se pra cá Vai, mano Pega logo esse cara aí Traz-se pra cá Beleza Controla Controla o incêndio aqui Ok, mano Vem, vem logo Pega logo essas vítimas aqui Tá, você vem logo Beleza Tira logo as vítimas Acho que agora vai dar certo, velho Cara, saí de cima do fogo, mano Vícita, saiu Esses caras é fora, mano Vícita, saiu Beleza Isso aqui já tá controlado Vem pra aqui Da parte de dentro Ok Deixa ele controlar Esse incêndio tá de boa Os barris aqui já foram controlados Só falta aqui, ó Esse produto químico Faz o seguinte, mano Vem pro lado de cá, ó Tem uns barris ali Que tá pra explodir, velho Cadê a galera? Já pode vir? Vamos ajudar, velho Opa Tá dando ruim Em algum lugar aqui, velho Tá, tem barris aqui Cês vêm pra cá, cara Vamos dividir isso aí Ok Tá sem água Vem abastecer, mano Temos três bombeiros Vamos fazer o seguinte, cara Você tá sem água também, né, mano Fodeu, velho Bora Vou fazer o seguinte Vem pra cá Vou botar três em cada Waterhouse aí, né, velho Ok Vem logo pra cá Ok Ok E agora E agora Falta um, né Falta tu Vem logo aqui Pra parte externa, velho Acho que agora Tá tranquilo Aqui já tá quase apagando Beleza Foi Ajuda aqui, mano Vem Você tem um restinho de água, cara Ajuda aqui Controla logo o fogo Nesse armazém Que tá de boa Vem, cara Vem, cara Vem pra cá Ajuda aqui, ó Fogo interno controlado Vem pra fora, velho Nossa Nossa, aqui tá tenso Vai, cara Ajuda aqui O fogo aqui O fogo aqui já foi controlado Também, né Beleza Vou fazer o seguinte Você vem pra cá Os caras já estão se queimando, mano Cara, eles Sai aí, cara Tá muito quento, mano Vem pra trás Vem pra trás Vem Pronto Vem, cara Ajuda aqui, ó Você pra cá Esses dois Vem pra cá, ó Beleza Agora acho que já Tá tranquilo, velho Você já tá cheio Só falta esses aqui, velho Esses focos Estinguish the fire Nice Agora tá de boa, mano Tá todo mundo aqui Boa Agora sim, né, cara O que eu falei mesmo Foi que eu não tinha Prestado atenção Naqueles tanques, né Quando eu fui ver Já não tinha como Mais controlar, né, cara Pô, joguinho bacana, pessoal Joguinho estratégico De emergência, né, mano O mesmo estilo aí De emergência 4, né, velho Uma pegadinha Mais diferente, né, velho Bom, na versão completa A gente vai encontrar Diferentes classes de bombeiros Experiência com sistemas Aí vai desbloqueando As habilidades Vários outros tipos De veículos E estações de bombeiro Modo história E missões paralelas O joguinho promete, hein, cara Vai ser bem bacana Bom, é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o game, cara Sinta o dedo no like aí Porque quem sabe Quando lançar Eu trago aqui pro canal também Beleza Falou E aí E aí E aí E aí E aí